Fala, galera, do Nerd Talks Podcast, começando aí mais um vídeo diretamente dos nossos estúdios Nerd Talks. Ainda não está pronto, né, amor? Mas estamos chegando lá, falta papel de parede, isso aqui é provisório, que você está vendo aqui no fundo, por enquanto, né? Mas logo, logo, o estúdio fica pronto, esse estúdio está mais demorado do que a vida amorosa de você que está assistindo aí para ir para frente. Isso é o outro nome, mano. Sou mesmo, não estou nem aí. Mas hoje nós vamos falar do que, amor? Alquimia das... Alquimia das almas, um dorama coreano, né, sabendo aí, a galera sabe quem está acompanhando o canal, que eu abri a caixa de Pandora! Os coreanos, esses coreanos gatos maravilhosos. Bate migar. Nem todos eram bonitos. Mas são lindos, são maravilhosos. Não é para dar um beijo aqui no meu lado bem. Aflorou agora. Desculpa, gente, foi uma recaída. Meu filho está aqui hoje com a gente, né, o William, o Hugo Will. A gente chama de Tasmania, que ele fica... Toda hora. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse dorama, né, o que é, para você que não conhece, lá na Netflix. Lembrando que a Netflix não está patrocinando a gente, mas é lá que os doramas estão. Então temos que falar deles aqui. A gente vai dar uma breve sinopse também, a nossa opinião aí sobre a série, que é bem legal. Tem bastante episódios, tem duas temporadas. E para mim, na minha opinião, aí, pelo tanto de doramas que eu já assisti, já estou falando para vocês aí há algum tempo, é o melhor. Então, vale a pena muito você dar uma olhada. Mas peço para você deixar o like nesse vídeo, inscrever-se no canal, é importante. Segue a gente lá nas redes sociais, né. É arroba nerdtalks, arroba andré, underline, apg e arroba... Ela não sabe o arroba dela, a não ser o arroba lá do açougue quando a gente compra a carne. Essa é minha esposa Silvia, para você que não conhece, dá um oi amor. Oi. Um oi de homem. Oi. Oi, fala alto. Ela não fala alto, nem ferrando no microfone. Ela está testando esses microfones, né. A gente está testando os microfones atualmente. Se o alto sair ruim, é culpa dela, entendeu? Culpa minha amada. É culpa sua, seu rabo branco. Você não me orienta a não comprar as coisas, fica comprando as bugigangas lá do Mercado Livre. Mentira, você já que fala, amor, eu comprei. O que você acha? Eu nem falo nada, deixa eu comprar. Eu falo quando eu vou comprar. Mas a gente não viemos para falar da nossa vida pessoal do microfone. Entendeu? Então corta para mim. Corta para mim, né, Will? Dá uma breve sinopse aí. O Dorama fala de uma história de uma garota, né, que viu o pai dela sendo morto. Os pais delas primeiros sendo mortos aí por quatro caras lá do reino, né, que passam aí num reino de magos, né, falar assim, né. Império de magos, né, onde os magos são bem influentes e tal. Tipo, para quem assiste Naruto, aí os caras manuseiam o chakra, né, o poder interior e conseguem fazer as coisas. E ela acaba vendo o pai dela sendo morto, acho que as quatro principais famílias, cinco principais famílias, agora eu não lembro. E ela tem o desejo de vingança, ela acaba encontrando um cara que acaba ajudando ela, esse cara acaba treinando ela e ela vira uma assassina de magos. Porém, ela encontra o mago errado e ela vai lutar com ele, perde a luta e fica em estado de quase morto. Só que eles têm um voodoo lá. Voodoo é pra já com... É, que eles conseguem fazer a alquimia das almas, que é transferir a alma do corpo deles para outros corpos. Porém, isso dá ruim, porque com o tempo a pessoa necessita de energia vital e ela acaba virando um zumbi comedor de pessoas. Ela acaba atacando outras pessoas para adquirir a energia vital daquela pessoa para ela poder sobreviver. Então é muito ruim e essa arte é proibida. Só que ela acaba fazendo essa arte, porém, nem tudo sai como ela gostaria que acontecesse. Por quê? No caminho de ida, né, ali ela em quase morte, fugindo dos magos para tentar sobreviver, ela esbarra com uma cega. Ela empurra a cega e segue o rumo dela. E ela encontra o alvo dela perfeito, a menina que ela gostaria de colocar a alma dela dentro do corpo, porém não dá certo. A alma dela vai parar dentro do corpo da cega, que estava lá, já longe dela. Mas essa cega era meio que escrava de um cara e é vendida para um membro, né, para um bordel, primeiramente. E só que quando ela vai para o corpo dessa garota, ela passa a enxergar. E todos os alquimistas de alma, eles têm uma marca aqui, né, na lateral direita do peito e ela acaba não tendo essa marca. E isso diferencia ela dos outros, né, e também ela não tem ali os sintomas que os outros têm também. Ela é um pouco mais leve nesse quesito aí. Porém, meus amigos, ela conhece um certo mago, folgado, vagabundo, né, amor? Pilantra! Mas gente boa pra caramba, né? Que mago! E ele acaba comprando ela. E ela acaba virando o mestre dele. Então a história começa a girar a partir daí. E acontece várias coisas bacanas na história. Para quem gosta de luta, drama, comédia, pouquinho de terror, tem bastante sangue. É uma pedida perfeita. Para mim, é o melhor dorama. Mas antes de falar minhas impressões, quero ouvir de você. O que você achou de alquimia das alas? Primeiro, você falando assim parece ninguém, mano. Para. Ah, foi legal, bacana. Principalmente a cena que ela beijou. E que mais? Principais destaques? Ah. Ah, não sei. Como você não sabe? Mano, você assistiu um negócio, velho. Ah, ela assistiu duas temporadas comigo e beitada no sofá. Não, mas não foi legal. Porque assim, foi legal, sério. Só que não tem continuidade. É uma merda. Eu queria saber se eles ia ter filhos. Então, tem uma notícia aí para vocês que estão acompanhando o vídeo e aguentaram ficar até aqui. Talvez vai ter uma terceira temporada aí. Mas é muito legal, recomendo. É, não sei... Será porque assim, o final foi muito fechadinho, né? Bem fechado o final. Então, eu não sei de que ponto eles vão. Mas tomara que seja com os mesmos personagens. Talvez até riscaria, né? Porque eles foram lá para o outro forte. No final, isso eu posso falar que não é spoiler. Inclusive, ela tem uma irmã e teve dois bebezinhos. É, só não dá muito spoiler, né? Não é... Ninguém sabe o problema. Você já filha da puta, né? Não, não estou contando tudo. Mas você conta o final do negócio. Não vou ter o final. Você não está arrombada, velho. Enfim, assistam. E fica dentro do quadro do vídeo, velho. Não tem culpa, eu sou filho do colo. Até meu filho está se comportando e ela não consegue se comportar. Agora, falando as minhas impressões... Infeliz o seu rabo, você vai dar mais com o seu. Que até o seu é um coração infinito. Adoro. Adoro. Então, galera. Falando das minhas impressões, é muito idiota, velho. Ah, como vai ser assim agora os vídeos do canal, viu? Os podcasts aqui vão ser assim com ela, né? Então. Falando a minha opinião. Eu... Como eu disse. Para mim é o melhor dorama, assim. Acho que a história é muito bem amarrada. A história é bem legal, né? Odiei muito aquele vilão muito arrombado. Que vagabundo. Não conheço ele nunca, mano. É, o cara é pior do que barata, velho. Barata você pisa, bicha volta, mano. Vou lá pela cara. É tipo ele. Mas eu acho que foi bem explorada essa questão dos magos, né? E também, assim, os efeitos especiais que eles usaram. Pelo menos de algumas horas, parece que foi meu filho que criou os efeitos especiais. Mas nada que atrapalhe a qualidade da série. Mas um grande destaque para mim é a história. Eu acho que é uma história bem original, bem boa. Um bom romance mesmo. Daqueles, sabe? Que melaco é. Sacha, né? Chororô lascado. Mas os personagens secundários... Que eu acho que é o grande destaque. Por quê? Os personagens acompanham bem. Porque são dois protagonistas, né? Um homem e uma mulher. Só que os personagens que se rodeiam e norteiam eles... Faz o enredo ficar muito bom. Porque o autor ou autora da história, não sei se é uma mulher, consegue costurar muito bem as histórias paralelas que são interligadas com a história dele. Então eu acho que é muito válido, é muito legal a história. E aí eu gostei bastante. Acho que é um grande destaque. Pra você, menininho, menininha, que está procurando um romance, que está com a vida amorosa toda estragada. Sonha em ser um mago, mas é um macumbeiro vagabundo. Mas os macumbeiros agora vão tudo... Vai ser evangélicos, vagabundo. Brincadeira, nenhum macumbeiro é vagabundo, todo macumbeiro é trabalhador. Porque pra ter dinheiro pra comprar aquele monte de coisa, meu amigo, é dureza. Tem que ter mais dinheiro do que eu que dou o dízimo lá na igreja. Ela se mente, às vezes, pode, né? Sabe o que é. Mas tudo bem, parando com essas piadas que vão me gerar processo aí por meia dúzia de gente, que eu quero dizer pra vocês aqui... Não tem dinheiro pra pagar. Não tem, vão levar só o meu microfone sem fio. Entendeu? Que eu comprei no mercado livre. Mas é isso, galera. A série é muito legal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Lembrando que, né, piada, né? Você até colocar um texto no vídeo. Tem gente que é burra, vai achar que a gente tá emitindo opinião. Ah, já aproveita e fala da outra série que você tá assistindo. É, não, aquela... O Bulgaçal vem em outro vídeo aí, galera. Em breve vamos falar. O Bulgaçal, que é outra série. Que eu tô assistindo, que é muito top. Mas eu vou gravar outro vídeo falando aí. Provavelmente a gente vai gravar esse vídeo lá dos restaurantes do Naruto, né? É. E nós vamos lá no restaurante do Naruto. É, sim, temático. Vamos lá, vamos filmar. Já entramos em contato com eles. Eles já ficaram, acho que na Vila Olímpia, né? Não, na Penha. Na Penha, né? É o que tem na Penha. Porque tem outro que era na Veracruz lá. A gente vai lá também. A gente vai nesse restaurante que é da Penha. Então já vou agradecendo eles de antemão, né? Que já permitiram que a gente vá lá fazer a reportagem. Então, meus amigos e amigas, vem bastante coisa aí, né? Os podcasts itinerantes. Eu e minha esposa aí no nosso Quebradas da Vida. Trazendo muitas coisas nerds pra vocês. Diz aqui se você assistiu ou não. Se vai assistir, né? Pra gente saber aí as suas opiniões. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Segue lá. Arroba na edital. Vê muitos conteúdos em breve lá no Instagram. A gente vai investir bastante lá no Instagram. Pesado até mais que aqui no YouTube. O YouTube hoje não recomenda mais Vida no Instagram. Então, as pessoas vão ir lá ganhar o dinheiro e pro Big Brother. É isso. Também vai dar certo em breve agora. Primeira semana eu sou expulso. Primeira piada de humor negro naquele lugar, véi. Primeira piada de africano, de teletom. Já era, véi. Acabou pra mim. Então é isso, galera. Deixa o like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Fala tchau, amor. Fala tchau. Fala tchau. Tchau. Corta pra mim. Tchau. O que você é?